Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi Sentado na coletoria Jesus lhe disse Segue-me Levi deixou tudo Levantou-se e o seguiu Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus Estava ali grande número de cobradores de impostos E outras pessoas sentadas à mesa com eles Os fariseus e seus mestres da lei Murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos E com os pecadores Jesus respondeu Os que são sadios não precisam de médico Mas sim os que estão doentes Eu não vim chamar os justos Mas sim os pecadores para a conversão Palavra da salvação Queridos irmãos e queridas irmãs Neste quarto dia do tempo quaresmal Nós celebramos a Eucaristia Ouvindo a palavra de Jesus que diz Eu não vim para chamar os justos Mas sim os pecadores Essa missão De um Deus que não abre mão Dos seus filhos Um Deus que está sempre A chamar Os seus filhos e filhas A conversão E o tempo quaresmal É justamente Esse período mais forte liturgicamente Onde somos motivados A viver este caminho De mudança, de transformação Primeira leitura O profeta vai dizer que É preciso Eliminar Os instrumentos de opressão Para que O jardim de Deus Possa florescer Dentro de nós E mais do que Produzir espinhos Possamos vencer Essas situações Dolorosas e tristes Que geram pecado E que nos afastam E que nos afastam de Deus É preciso então Que tenhamos Essa consciência Do tempo que vivemos Tempo quaresmal E a partir da Consciência clara e reta Buscarmos Buscarmos Essa aproximação Com o Cristo Jesus Afastando-nos Daquilo que não Faz parte Do depósito Da nossa fé Jesus Vai ao encontro Daqueles que estão Sofrendo Daqueles que são Vítimas do pecado Ele chama Levi E este acolhe O chamado E mais do que Acolher o chamado Quer que o Cristo Jesus Faça parte Do seu convívio Conheça A sua realidade Não apenas Um encontro vazio Mas Uma proximidade Quase que íntima Quando Ele o chama Para um banquete Na sua casa Em casa Nós chamamos Aqueles Em quem nós Confiamos Não abrimos As portas De nossa casa A pessoas Estranhas A pessoas Em quem nós Não podemos Depositar Confiança Levi Conheceu Jesus Naquele momento E o trouxe Já Para O seu convívio Veja O evangelho Vai dizer Que no banquete Preparado por ele Estavam todos Os seus amigos Todas as pessoas Que como ele Caminhavam Numa vida Torta Numa vida De pecado E justamente Essa atitude De acolhida É que chama A atenção Dos fariseus Os fariseus Os hipócritas Não conseguem Compreender O gesto De acolhida E de amor Não é diferente Em nossas famílias E em nossas comunidades Acolher Acolher Aquele que vive Numa caminhada Diferente Da nossa É o primeiro passo Para que ele Enxergue A luz E a luz Ofusca Os olhos Daqueles que estão Caminhando Na escuridão Veja A atitude De Levi Ensina-nos Essa grande Importância De não somente Termos um encontro Pessoal Com Jesus Mas Dar um passo Seguinte A partir desse encontro Trazê-lo Para a nossa convivência Deixar que Jesus Conheça As nossas Atividades Deixar que Jesus Faça parte Do nosso cotidiano Desde Desde aquilo que eu Me proponho a fazer Até aquilo que eu faço Como fato Histórico No meio Da sociedade A presença de Jesus Perto de nós Fortalece A nossa Caminhada Jesus Nesse tempo Quaresmal Assim como em todos Os outros anos Vai ao deserto Impelido pelo Espírito Santo Para ouvir A voz do Pai É preciso que nós Façamos também Essa mesma experiência Uma experiência De conversão Verdadeira mudança Mudança de vida Mudança de hábitos Uma mudança Que possa me configurar Fazer com que eu fique Mais parecido Com o Cristo Agindo Como ele Agiu Hoje também Na data do calendário Litúrgico Lembramos Os dois santos A quem Nossa Senhora Apareceu Em Portugal Francisco E Jacinta Francisco Ele morreu Com 11 anos Jacinta Morreu com 10 anos Deus age Por meio De Nossa Senhora Na vida Daquelas crianças E eles Como que Impulsionados Pela mensagem Da Imaculada Levam Essas palavras A todo mundo A toda a humanidade São crianças A quem O privilégio De Deus Mostrou A figura Da Virgem Imaculada Hoje nós Também Precisamos Transmitir As nossas Crianças Aos nossos Filhos Os valores Da fé Transmitir A aqueles Que veem Depois de nós Os valores Concretos De uma fé Viva E comprometida O pai A mãe É responsável Em transmitir A fé Para os seus Filhos O catequista É instrumento De Deus Por meio Da igreja Mas o primeiro Catequista A primeira Catequista É o pai É a mãe Que deve levar Seu filho A igreja Mostrando Que está Num lugar Sagrado Transmitir As crianças A valiosidade Que é Estar Na comunhão Eucarística Por meio Da Santa Missa Não basta Levar Uma criança Para a igreja E soltá-la Como se estivesse No parque Ou no shopping Quando eu levo Uma criança A igreja Eu preciso Mostrar A ela O valor Sagrado Do local Onde ela está Assim aconteceu Com esses dois Que hoje São santos Canonizados Pelo Papa Francisco Em 2017 Hoje são Modelos De santidade Que junto De Deus Intercedam Por cada um De nós Roguemos com fé Apresentando As preces Da comunidade A oração De toda a igreja A oração